No início da reunião, o presidente da CPI informou a ausência de um dos convocados, William Rogato, que é investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, por possível envolvimento na manipulação de resultados em jogos de campeonatos de diferentes estados do Brasil. O convocado ausente, que se diz empresário e com provas cabais, está envolvido na manipulação de jogos de futebol desde 2020, começando no Campeonato Paulista. O senhor William Rogato. Ele está foragido, o DDD dele é de Lisboa e já foi decretado o mandado de prisão dele para conhecimento de todos. Na condição de convidado, o primeiro a falar a CPI foi o ex-árbitro da FIFA, Manuel Serapião Filho, um dos responsáveis pelo projeto de implementação do VAR no Brasil. Ele defendeu a necessidade do árbitro assistente de vídeo, mas apontou problemas enfrentados atualmente para o melhor desempenho do VAR. Nossa tecnologia não tem o devido calibre. As imagens não são boas, as iluminações dos estados não são boas. Então nós precisamos ter posições e diretrizes e atitudes da CBF para melhorar todo o processo. Muito se fala sobre a edição de imagens que a cabine do VAR faz para mandar para o árbitro em campo. O senhor acha que neste momento existe alguma possibilidade de manipulação? Posso lhe assegurar, senador, que não vejo a mais mínima possibilidade de que haja manipulação, de que o grupo de árbitros do Brasil, tampouco os dirigentes de arbitragem que estão na CBF, que eu os conheço, possam induzir ou praticar qualquer ato de desvio. O segundo convidado, o ex-oficial de integridade do VAR, Romulo Reis, citou medidas preventivas para evitar a manipulação por parte dos árbitros. Medidas preventivas referente à arbitragem é, não é escolha de esconder a escala do árbitro, por exemplo, fulano de tal será o Avar ou será o VAR na partida. E sim tratar a informação de quando chegará na cidade, qual é o hotel que ele vai ficar, qual é o itinerário que o árbitro vai fazer em caráter totalmente sigiloso. Porque esses aliciamentos costumam ocorrer em contato pessoal, em telefonemas, isso pode acontecer. Então, uma sugestão, uma solução, seria literalmente garantir a segurança e a integridade do árbitro.